Bem aqui é pessoal, daqui a Ninja Menaka a apresentar o 2º episódio da Menaka TV. Hoje estou na festa do molês, onde está o ambiente frontal, como se pode ver aqui ao lado. Onde nós fomos ter uma grande noite, por isso, venham daí pessoal. Onde nós fomos ter uma grande noite. Música 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 Música